4 de março, dia mundial de combate à obesidade. É uma data para ser lembrada, como o próprio nome diz, temos que combater essa doença que está muito prevalente em todos os lugares. O nosso país, segundo dados do CISVAM, 20% da nossa população está obesa. Se nós formos fazer uma análise em relação aos graus de obesidade, aqueles graus que têm indicação cirúrgica, que é a obesidade de grau 2, com doenças associadas, nós temos 8% da nossa população, mais de 2 milhões de habitantes. Já a obesidade de grau 3, a chamada obesidade mórbida, que também tem indicação cirúrgica, 4% da nossa população se encaixa nesse índice, totalizando mais de 1 milhão de pacientes. Ou seja, no Brasil, nós temos mais de 3 milhões de candidatos à cirurgia. Mas não temos muito a comemorar, porque, infelizmente, dos 7.700 hospitais da nação, só 98 são credenciados para fazer a cirurgia pelo sistema público. E nós conseguimos fazer, no ano passado, menos de 8 mil cirurgias, 7.700 cirurgias, o que totaliza 0,2% da população elegível. E são pacientes que ficam esperando a sua cirurgia, agravando o seu estado de saúde, sujeito a problemas de diabetes, amputações, sujeitos a terem derrames cerebrais, sujeitos a terem problemas cardiovasculares. E isso tudo onera o sistema de saúde, porque esses pacientes, se não for fazer a cirurgia, se não tiver o seu tratamento adequado, no momento certo, vão ficar com as suas doenças agravadas e vão procurar hospitalização. Isso sem contar os problemas sociais, a falta ao trabalho, enfim, os problemas de autoestima. Nós temos, sim, que combater a obesidade, aumentando o acesso desses pacientes ao tratamento adequado ao sistema de saúde. Nós temos que acolhê-los e não deixá-los à margem da saúde.